Obrigado, senhora presidente. Eu quero apenas esclarecer que eu votei favoravelmente ao projeto sem grande entusiasmo. Acho que a nossa cidade precisa, na verdade, de um plano de habitação e não de medidas paliativas e que podem ser utilizadas eleitoralmente. Agora, eu fiquei muito preocupado com a utilização desse projeto, a revelia da vontade dos moradores ou na prática de remoções. Então, votei favoravelmente ao projeto porque o governo garantiu a aprovação de uma emenda de minha autoria que exige que os moradores sejam consultados e concordem com as obras e que esses recursos não sejam utilizados de maneira nenhuma para remoções. Então, votei a favor desse projeto no espírito de conseguir aprovar uma emenda que melhorasse o projeto. Mas eu continuo achando que a gente precisa de um plano de habitação. Inclusive, eu tenho um projeto nessa casa para o estabelecimento do plano de habitação de interesse social, só que eu ainda estou esperando ele amadurecer. Ele foi para mais de dez comissões, quase um ano de tramitação, para eu poder apresentá-lo no plenário. Mas assim que o prazo das comissões estiver esgotado, eu vou colocar em pauta.